Meu amigo, chegou aquele momento que tu tanto esperava, os melhores carros nas melhores ofertas, só aqui no Classificados Opinião Sincera. Eu gosto sempre de começar esse vídeo falando que eu adoro gravar esses carros, porque a gente está ajudando muita gente, tanto na hora de comprar, quanto na hora de vender. Mas, nós não conhecemos os carros pessoalmente, então cuidem muito na hora de comprar. Todos os carros anunciados são de inscritos aqui, vieram por e-mail, inclusive se vocês quiserem anunciar, está aqui o e-mail para mandar para nós. Cuidem na hora, falem com eles, peçam a placa, consultem a placa dele na Olho no Carro, que é uma empresa parceira nossa há muito tempo, vai te dar histórico de leilão, de sinistro, de pendências, tudo que tu não consegue ver a Olho nu. E utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, tu ainda tem 15% de desconto na hora de fazer essa consulta. E não se esqueçam, né? Caso vocês estejam anunciando com a gente, aqui tem que ser uma boa oferta. A gente faz um pente fino antes de colocar no ar, a gente não anuncia todos os carros que chegam. Por quê? Porque aqueles que a gente considera que não estão valendo a pena, a gente não vai trazer. E porque também tem muito carro chegando, a gente não consegue todo mundo também. A gente só traz as melhores ofertas mesmo. Bom, vamos iniciar as melhores ofertas de hoje com 2008, ano 2019, automático 6 marchas. Aí legal, versão Grif, com teto solar panorâmico e com preço, obviamente, abaixo da FIFI, né? O Gustavo lembrou bem, esse aqui é o antes do facelift, ou seja, ele não tinha o Grif THP ainda disponível neste ano, com o câmbio automático, apenas com o câmbio manual. Este daqui é o 1.6 aspirado. Mesmo assim, ele é bom porque é um carro que é bem confiável, não costuma incomodar. E ainda oferece todo o conforto do câmbio automático da IZIN, que definitivamente não incomoda. E o nosso amigo Paulo, que é membro do canal também, ele é lá de Criciúma, ele está anunciando esse carro com a gente no valor de R$ 83.300. Não, peraí, R$ 81.000. Peraí, R$ 83.300 é a FIFI, ele disse que estava anunciado em outro site por R$ 82.900, mas para nós aqui R$ 81.000. Isso. Ou seja, gostou? Quer um SUV compacto? Está aí uma baila oportunidade, entra em contato teatro com o Paulo aqui. Gustavo, que carro tu indicou para tua mãe? Um HB20 dos novos, o cara de bagre. E tu sabe que carro eu indiquei para minha mãe? O mesmo. O mesmo. Bom, o nosso amigo Carlos Eduardo está anunciando um HB20 1.0 Evolution. Bom, não é exatamente o mesmo que a gente indicou para as nossas mães, porque o nosso, das nossas mães, é o turbo automático. Esse aqui é um aspirado manual. E esse aqui é sedã também, né? Porque é um HB20S. Isso. Ou seja, é um carro bem econômico, com mais espaço do que o hatchzinho que nossas mães compraram, né? Mesmo assim, é uma baita pedida. Está R$6.000 abaixo da FIPE? R$6.000. Um valor bem bom, R$69.500. Leva para casa um carro 2021 com apenas 11.000 km. Ou seja, mal amaciou o motor. Está ótimo. Vai rodar muito tempo ainda, sem dar problema. E o Carlos Eduardo é lá de Goiânia, em Goiás, e ele consegue ver o nosso programa lá no SBT. Ah, é mesmo. Está assistindo lá, Carlos Eduardo. Se não estiver assistindo, domingo, 9 horas da manhã, hein? Junto com a última marcha. E o Carlos Eduardo está vendendo o carro com uma razão muito nobre. Ele precisa mobiliar a casa dele. Então, vai o carro, entra as mobilias da casa, está tudo certo. E quem comprar, de novo, está levando um carro bem novinho. Gostou? Entre em contato com ele aqui por e-mail. Sabe aquele carro que eu iniciei o canal? Sei. Um Etios. Pois é, o meu era um XS 2016-17 automático. O Marcelo, nosso amigo, está anunciando um X. É uma versão um pouquinho inferior. Não vinha de fábrica com rádio. O multimídia é um pouco mais simples. O multimídia não, desculpa. O painel lá digital é um pouco mais simples. Mas eu sempre digo que esse é o melhor ano do Etios. Por quê? Porque já é o painel digital. Porque já é com uma série de melhorias, tanto em suspensão, direção, motores novos, mais econômicos, com mais potência. Enfim, é um carro realmente muito bom. E como não tinha mudado a frente ainda, ainda estava com a frente antiga, ele não costuma ter uma boa aceitação de mercado por causa da beleza. Então, o preço acaba sendo um pouquinho melhor. Bom, o Marcelo está anunciando dele por R$50 mil, ou seja, R$2.300 a marcha da FIPE. Eu acho que é uma boa pedida. Está com 110 mil quilômetros. Ele deixa bem claro que o carro era de locadora, mas ele pegou o carro bem novinho, com um ano de uso. Ou seja, eu acho que ainda tem muito suco para dar aqui, né? E ele é lá de Caçapava, pertinho. Ele disse a 110 quilômetros de São Paulo. Então, se você gostou do carro, manda e-mail para o Marcelo, que tenho certeza que vai ser fácil de fechar o negócio. Quem assistiu os classificados da semana passada, lembra que nós anunciamos uma Equinox maravilhosa. É ou não é, Gustavo? Sim, e ainda mais que ela tinha R$10 mil abaixo da FIPE. Pois é, era uma Premier 2.0 AWD, a mais completa, a melhor Equinox que já veio para o Brasil. E eu vou dizer mais, o nosso amigo Fábio me surpreendeu. É o mesmo carro, melhor, o mesmo ano do carro, é um 2018, 2019, com o preço absurdo de R$149 mil. Meus amigos, está R$16 mil abaixo da FIPE, para um carro que anda muito, é muito confortável, que tem muita tecnologia. Que carro, cara! É novo, tem 59 mil quilômetros e é de São Paulo. 262 cavalos, meu Jesus, esse carro é uma bigorna voadora. É, isso é verdade. E está lá o Fábio, é de São Paulo, então, se vocês são da região aí, manda e-mail para ele que olha, R$16 abaixo da FIPE. Bom, vamos lá. Aqui vem um carro que normalmente é difícil de achar, porque ou era carro de locadora, ou era carro usado por empresa de turismo, ou de transporte particular. Então, é difícil encontrar uma Spin, ano 2015, com uma quilometragem aceitável. Normalmente elas rodaram já, meio mundo deram a volta e vieram de volta, né? Exatamente. Para isso que ela servia mesmo, né? É, para isso que ela serve. Ela tem manutenção barata e tudo mais, mas, poxa, encontrar uma muito rodada é difícil. E não é o caso da que o Isaac está anunciando aqui. Ele está colocando à venda uma LT 1.8 manual. Automática. Automática. Automática, é verdade, automática. Ano 2015, com apenas, apenas 52 mil quilômetros rodados. Meus amigos, isso é mais raro que acertar na loteria. Posso garantir para ti que se tu está procurando espaço e não liga tanto para o design, afinal de contas a Spin não é o carro mais bonito do mundo. Mas se tu quer um carro espaçoso, confortável, querendo ou não, vem com câmbio automático, vem com uns bancos relativamente confortáveis e tal. E ainda fácil de manter, este daqui é o carro. O Isaac está em Brasília, capital do Brasil. Anunciando a R$ 49.500, isso dá mais ou menos R$ 2.000 abaixo da FIP e ainda está com o IPVA 2022 pago. Se tu quer realmente comprar um carro para levar a família inteira e mais as bagagens, está aí a pedida. Entre em contato direto com o Isaac. Lembra o carro do Eric que nós gravamos aqui? Eu lembro. Não sei se vocês vão lembrar. Bom, o do Eric era um Civic Sport em 2020. Não é exatamente este, é outro. E este é 2019 do nosso amigo Aisland. E ele é de Tucuruí. O Pará. O Pará. Na verdade ele é de Santa Maria no Rio Teriro do Rio Grande do Sul e ele está voltando para cá, mas ele está morando lá em Tucuruí atualmente. Ele inclusive falou que já fez essa viagem três vezes, ou seja, o carro rodou bastante em estrada. Meus amigos, está com 34 mil quilômetros. É uma quilometragem muito baixa para um Civic. Até que é pouco, né? Tudo isso que ele rodou. É muito pouco. É um carro muito gostoso de dirigir, com conforto, com economia. Eu acho que é uma baita pedida, é ou não é? É um dos carros mais interessantes de guiar, sabe? A posição, tudo. Ele é muito gostoso mesmo. Eu já falei, né? O CVT me incomoda um pouco, mas não tem problema. O resto do carro é muito bom. E ele está pedindo 112 mil reais nesse carro. Quando que a FIPE é 118, ou seja, são 6 mil a menos. E como ele vai voltar até Santa Maria, de repente tu conversa com ele e te larga no meio do caminho. Aí você está morando nesse trajeto entre Pará e Rio Grande do Sul, né? Manda mensagem para ele, negocia com ele aí que, olha, ainda mais pelo fato de ele ser militar, garanto que ele não vai querer te enrolar. Sabe o carro que virou moda ultimamente? Carro bonito, carro com rodas grandes, carro que chama atenção e que fez muito sucesso quando a Hyundai trouxe ele no mercado aqui no começo dos anos 2010. Tirar da propaganda exagerada, da caoa, né? Dizendo que abalou com os ingleses, não sei o que e tal. O i30 realmente é um carro muito bom. E esta versão aqui não é a versão mais pelada que nós gravamos no canal. Esse aqui é um 2.0, automático, que está 5 mil abaixo da FIPE. O Saulo está pedindo 36 mil reais nesse carro dele, que tem 105 mil quilômetros. Ok. Eu acho uma baita oportunidade. Tanto que a gente sempre recomenda esse carro aqui no canal, né? Isso, e é uma quilometragem baixa até para um carro 2010, né? Com certeza. Toma cuidado só que ele gasta um pouquinho mais do que o normal, né? Mas tudo bem, é um baita carro. Se não for tão preocupado com o consumo, se quer conforto, estilo e principalmente um carro de qualidade, essa é a oportunidade. Isso aí, manda um e-mail para o Saulo e dê uma negociada lá com ele. O nosso amigo Marco está vendendo uma Sportage EX ano 2018. Carro que eu considero muito bonito, muito bem construído, é confiável, é um carro que roda muito. E está com 50 mil quilômetros, ou seja, ainda tem muito para dar, né? E ele disse que já foi feita a revisão dos 50 mil quilômetros nela, inclusive. Ele está pedindo 135 mil e 500, ou seja, mais ou menos uns 1.500 abaixo da FIPE. Um carro que eu considero muito importante, que inclusive está com 4 pneus novos. É bom saber, tá? Porque a Sportage, se tem uma coisa que ela gasta, é pneu. E se tem uma coisa que é caro também, também é pneu. E caro o pneuzinho dela, porque aquela roda é linda, né? Mas o pneu... É grande, não adianta. É grande. E o Marco, ele é lá de Balneário Pissarra, perto ainda do Beto Carreiro, ali em Santa Catarina, né? Ou seja, quer dar um pulo com a família, aproveitar o final de semana, já volta de Sportage. Vai lá no Beto Carreiro e volta de Sportage. Ah, e dá para voltar com muita coisa, porque é grande para caramba o Porto Amado. Volta, volta sim. Meu amigo carioca, se tu está procurando um sedã econômico, que anda bem, baixíssima quilometragem, praticamente novo, está aqui a oportunidade para ti. Um Cruze Premier ano 2020, R$4.000 abaixo da FIPE. R$4.000 abaixo da FIPE, R$121.500. E ele tem apenas, vejam, apenas 9.200 quilômetros. E o IPVA 2022 está pago. O Marcelo se puxou nesse anúncio. Olha que baita carro, né, Gustavo? E o Premier já é aquele que vem com interior diferenciado, interior claro. Para quem gosta de interior claro, é lindo. Ah, é lindo demais, cara. Que carro lindo, espetacular. Ele bonito por fora, bonito por dentro, anda bem, econômico. Cara, que carro, cara. Com preço bem bom. E o preço bom. Te interessou? Dá uma conversada com o Marcelo aí. O nosso amigo Giovanni, ele perdeu a oportunidade de aparecer nos classificados semana passada porque faltou uns dados, né? É, e aí agora ele mandou os dados certos e agora está aqui o carro dele. Um Ford Focus GLX ano 2012. A gente já tinha gostado porque o carro é legal, é confortável, anda bem, faz curva bem. E estava abaixo da FIPE. Ele está pedindo R$35.000, a FIPE é R$38.000, ou seja, R$3.000 abaixo da FIPE ano 2012. Está valendo a pena. Agora, tinha faltado as fotos, tinha faltado o endereço, tinha faltado umas coisinhas, uns detalhezinhos ali. Agora ele mandou. Ele é lá de Belo Horizonte, né? E tem as fotos do carro que vocês estão vendo aí. E o carro tem 158 mil quilômetros. Meu Deus, parece um monte. De novo, eu digo, para o carro ano 2012 não é muito. Está bem dentro do normal. Se foi bem, cuidado. Olha, vai durar muito tempo ainda. O nosso amigo Rafael está vendendo um HB20 Sedan ano 2017, modelo Comfort Plus. É um carro que já vem super completo, né? Com multimídia, câmera de ré, uma série de coisas legais para se usar no dia a dia. E é o HB20 bonito, né? E é o HB20 bonito. Essa é a melhor parte. Não, não é a melhor parte. A FIPE dele está um pouco mais de R$66.000. Ele estava anunciando aí em outro site por R$65.500. Isso. Aqui para nós, amigos, naquele círculo legal de amizade, diria que é um círculo virtuoso. Ele está anunciando a R$64.500. Isso aí. Bem mais baixo que nos outros sites. Se tu quer um carro confortável, com um espaço relativamente bom, bem equipado e que não vai gastar muito combustível, pelo menos não tanto assim, né? Está aí a oportunidade. Fala direto com o Rafael. E ainda com o IPVA 2022 pago e lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora vem um carro naquele valor de R$23.000,00, assim, que é muito bom de anunciar, porque eu tenho certeza que vende rápido. É, mas melhor do que isso. Nós estamos falando de um Sandero. Um carro que normalmente não dá problema, que é o mais espaçoso da categoria, inclusive porta-malas, 320 litros. Nenhum outro hatch tem. É um hatch compacto, pelo menos. E o melhor de tudo é que ele ainda é com GNV. Num momento de crise que o combustível está altíssimo, eu garanto que isso vai te fazer economizar uns pila. Mas o melhor de tudo, está R$4.000,00 abaixo da FIPE. R$4.800,00 a menos, Felipe. R$4.800,00. Quase R$5.000,00, então. Quase R$5.000,00, cara. Nossa Senhora. Ele é de Jacarepaguá, cidade que já teve um dos melhores autódromos do Brasil, que hoje, infelizmente, não tem mais lá no Rio de Janeiro. Enfim, se tu te interessou, entra em contato com ele aí. Garanto que é um carrinho pelo menos honesto. Tá, mas agora eu fiquei na dúvida se Jacarepaguá é bairro ou é cidade. Cara, eu nunca fui pra lá. É, então eu não sei também. Mais um carro de Brasília, mais um i30. Se aquele primeira geração do i30 era bom, essa outra geração é melhor ainda. Não fez tanto sucesso porque ficou muito mais caro, mas é realmente um carro muito bacana. Com R$65.000,00, tu vai levar pra casa um carro muito completo, muito gostoso de dirigir, que tem até teto solar panorâmico. Um hatch. É, um motor 1.8, potente, um câmbio muito bom, ano 2015, 127.000 km, é um pouco mais rodado, mas se bem cuidado, dura muito. E é um carro com acabamento muito bacana. Cara, que carro. Se o Lucas não morasse lá em Brasília, eu até daria uma olhada nesse veículo, porque olha, eu gostei demais de testar ele. É ou não é? É, ele evoluiu muito bem em relação àquela primeira geração. Se a primeira geração era boa, essa daí é pra destruir. Outro carro que nós adoramos testar aqui no canal foi a Ranger 2.2, do nosso amigo que veio lá do Mato Grosso. Médico, inclusive, que estava atuando na pandemia no momento, né? Isso, veio de longe aqui, mas nós gostamos de gravar porque a Ranger é uma das picapes mais confortáveis de andar no dia a dia, né? Sem a menor dúvida, porém, eu sempre alerto, não esqueçam que a confiabilidade da Ranger entre as picapes é a pior delas. Se tu for usar pra carregar peso, eu não recomendo, recomendo a S10 ou uma Hilux. Mas se tu quer um carro pra eventualmente poder levar meia casa junto e ainda com o conforto da família, essa 2.2 é realmente muito boa, até porque é econômica também. Ela é mais econômica que a 3.2, né? E só que a diferença daquela que nós gravamos é que ela era 4x2, e essa aqui da Graciela é 4x4. Então ela é bem completa, tem 47 mil quilômetros e ano 2020, ou seja, é um carro novo, né? Toda a revisão foi feita até a quarta revisão da concessionária. E sabe o que é o melhor? A Graciela tá pedindo 8 mil abaixo da FIPS. E melhor ainda, com o IPVA 2022 pago. Melhor ainda, porque um carro desse valor IPVA não é tão barato assim. Puxa vida, baita oportunidade. Isso. Tá procurando uma picape média? Tá procurando uma coisa barata que caiba no teu orçamento? Fala pra Graciela, garanto que tu não vai te arrepender. Com certeza. E mais um classificado do Opinião Sera chega ao final. A gente agradece muito a audiência de vocês, esperamos que tenham gostado dessas atrações. Eu espero, na verdade, que tu tenha encontrado o teu carro. Mas não te esquece, né? Te atira logo, porque essas ofertas, elas passam rápido. E se você quer anunciar com a gente, manda um e-mail aqui, mas manda completinho, tá? Pra facilitar. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Até aqui, porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pra teus amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página é no Facebook. Esperamos vocês lá.